conquistando fãs de seus dispositivos, mas a empresa tem se consolidado a cada dia mais como uma das líderes nesse mercado. Foi assim que o lançamento do novo flagship da marca, o LG G3, acabou despertando grande expectativa, ainda mais quando consideramos o sucesso de seus antecessores. A LG manteve sua aposta no policarbonato, uma espécie de plástico, porém pode-se dizer que fez isso com estilo, pois o tratamento dado ao design e principalmente o acabamento do G3 foi excelente. Com uma textura metalizada, o mesmo possui visual elegante, que pode até mesmo enganar os desalizados à primeira vista, que talvez só perceba o material plástico utilizado ao manusear o aparelho. O Smart Button, um dos polêmicos diferenciais dos últimos lançamentos da empresa, também está presente, numa nova e redesenhada versão. O botão, localizado na traseira do G3, junto à câmera, tem como objetivo facilitar o acesso a funções importantes do aparelho, já que é naturalmente para onde o nosso dedo indicador vai quando pegamos o dispositivo na mão. Além disso, de acordo com a LG, o uso do botão traseiro reduz a chance de quedas do aparelho, acidente que seria favorecido pelo ato de utilizar botões laterais. Uma das características que mais tem despertado curiosidade de todos, gerando inclusive muitas dúvidas, é a sua incrível tela de 5,5 polegadas IPS com resolução Quad HD de 2560x1440, o que resulta em impressionantes 538 ppi. Não é de agora que a LG tem causado boa impressão nas telas de seus aparelhos, e a tela do LG G3 realmente surpreende. Porém, para quem espera que a diferença entre uma tela Full HD e uma 4 HD seja facilmente perceptível, é melhor ir com calma, pois no dia a dia não é bem assim. A qualidade superior da tela, ainda que não de forma gritante, é perceptível dependendo do conteúdo, como é o caso de vídeos, fotos e alguns jogos, porém na execução da maioria das atividades no dia a dia, percebemos que não é uma diferença que vale tanto a pena, pelo menos não a ser levada em conta como um fator decisivo na escolha de um novo smartphone. À primeira vista, a câmera de 13 megapixels do LG G3 impressiona com ótima qualidade de imagens captadas, e mesmo após algum tempo de uso, a boa impressão só melhora. Além da ótima qualidade, alguns recursos interessantes foram incorporados. O primeiro recurso que nos chamou a atenção foi o foco automático a laser. Um pequeno feixe de laser na traseira do aparelho, ao lado da câmera, é acionado quando focamos. A promessa é que isso melhore a velocidade dos disparos, o que geralmente é prejudicado no alto foco das câmeras. Porém, durante os testes, não foi possível perceber uma melhora tão grande proporcionada pelo recurso. Outro recurso implementado é o sistema OIS Plus, que faz com que a lente se mova com mais facilidade dentro do módulo da câmera, amortecendo assim a vibração das mãos, tornando as fotos mais nítidas e livres de borrões. Até mesmo os amantes da arte selfie foram agradeciados com recursos no G3. Além de uma câmera frontal de 2.1 megapixels, duas tecnologias prometem facilitar a vida de quem gosta de fazer autorretratos. Primeiro temos o Hand Gesture, onde ao abrir e fechar a mão na frente da câmera, a foto é tirada automaticamente, após uma contagem de alguns segundos. O recurso funciona muito bem e chama a atenção pela praticidade, ou pelo menos pelo fato de ser uma novidade. Outro recurso é o Virtual Flash, que durante o uso da câmera frontal exibe um quadro branco de alto brilho na tela, simulando um flash e iluminando o rosto a ser fotografado. O LG G3 conta com apenas 16GB de armazenamento interno, o que pode ser considerado um ponto negativo do aparelho. Um alívio, pelo menos, é a compatibilidade com cartões microSD de até 2TB. Em relação ao sistema, a LG sempre teve o costume de personalização em seus aparelhos, o que por muitas vezes resultou em reclamações por parte dos consumidores. Mas o Android 4.4 KitKat, incorporado ao LG G3, apresenta um novo visual flat e simplificado, o que deixou a interface muito mais agradável. Em relação aos aplicativos da empresa, temos algumas novidades, tais como SmartNotes, que exibe dicas no estilo do Google Now. LG Health, que oferece recursos para acompanhamento de exercícios e saúde. Quest Mode, um recurso que deveria ser nativo do Android, com funcionamento simples e eficaz. Basta, primeiramente, definir um Knoll Code para o usuário principal do aparelho e um para o usuário convidado, depois escolher a quais aplicativos o convidado terá acesso. Assim, quando executado, o padrão do convidado teremos acesso restrito apenas aos aplicativos liberados anteriormente. Talvez um dos principais recursos incorporados aos últimos lançamentos da LG seja o Knoll Code, um interessante modo de segurança, onde é possível criar combinações de toques de 2 a 8 que pode ser usado mesmo com a tela desligada. O Knoll Code se revela simples e prático, funcionando muito bem durante todos os testes. Voicemate é um assistente de voz da LG que possui um ótimo funcionamento, reconhecendo muito bem todos os comandos de voz com ótimo desempenho nos resultados. O teclado Smart é um teclado otimizado para se adaptar ao uso, sendo possível ajustar o tamanho, completar ou corrigir palavras com gesto e escolher o melhor lado para uso com uma só mão. Com processador Qualcomm Snapdragon 801 4-Core, o desempenho geral do LG G3 na prática é excelente, com apenas um porém. Todos os aplicativos e jogos testados rodaram perfeitamente, assim como a transição direta entre aplicativos, mas quando se trata da interface do sistema da LG temos alguns problemas. Pequenos lags demoram para retornar a home e transição da tela. O lado bom é que se trata claramente de problemas apenas na interface, ou seja, uma atualização poderá resolver isso. O LG G3 já está à venda no Brasil, tendo sido lançado com preço sugerido de R$ 2.299, mas já é possível encontrar em algumas lojas promoções onde o aparelho é oferecido por menos de R$ 1.800. Por esse preço, todos os compradores receberão também na caixa o carregador de bateria por indução, um suporte com belo design que permite carregar o aparelho sem fio, bastando deixar o mesmo sobre a superfície do carregador para que o carregamento se inicie automaticamente. todos os detalhes e mais informações a respeito do novo lançamento da LG, o LG G3, poderá ser encontrado no...